O celular para idosos deve ser fácil de usar, para facilitar a comunicação com os familiares e amigos. Mas ele não precisa ser muito básico, pois muitos buscam por um celular com WhatsApp e redes sociais. Para ajudar você, nós do CompraOvaliou fizemos uma lista com os 5 melhores modelos do mercado de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de gostos e, claro, com um ótimo custo-benefício. Existem celulares apenas para fazer ligações, celulares com WhatsApp, Facebook e muitas outras funções. Mas antes de irmos para os melhores, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em quinto lugar temos a Nokia 110. Se você está em busca de um celular básico para ligações, essa é a melhor escolha. Ele conta com teclas visíveis e uma tela colorida bem chamativa de 1,8 polegadas. A bateria tem uma boa duração e o seu sistema operacional funciona sem travar. Afinal, o celular conta com um processador potente para essa categoria. Além disso, é possível guardar milhares de músicas no seu bolso, graças ao leitor MP3 que funciona por cartão de memória. Outras características bem interessantes ficam para os quatro jogos que vêm no aparelho, rádio FM e a câmera traseira para tirar fotos. Com ele é possível enviar mensagens e fazer ligações para os amigos e familiares sem ficar chiando. O celular é vendido entre R$ 142 a R$ 211, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o Nokia 110 conta com 579 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,5 de 5, sendo que 81% das suas avaliações foram positivas e apenas 19% foram negativas. Partindo para o quarto lugar, nós temos a LG K41S. Esse é o modelo perfeito para quem está procurando por um smartphone com tela grande, com uma estrutura muito semelhante a alguns smartphones top de linha. Esse carinha recebeu quatro câmeras, sendo ideal para registrar aquele almoço em família. Além disso, ele conta com uma bateria de 4.000 mAh, que possibilita que você deixe o celular longe da tomada por pelo menos um dia e meio. O aparelho traz o processador MediaTek Helio P22, de 8 núcleos e 3 GB de RAM, que conseguem acessar a internet, WhatsApp e Facebook sem nenhum problema. A sua câmera frontal tem 8 megapixels e a sua tela possui 6,55 polegadas com resolução HD+, que facilita a leitura de notícias e conversas nas redes sociais. O modelo é vendido entre R$ 893 a R$ 955. Até o momento, ele recebeu R$ 1.617 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,6 de 5, do qual 89% das avaliações foram positivas e apenas 11% foram negativas. Em terceiro lugar, temos a Multilaser Zap. Agora, se você está em busca de um celular de botão com WhatsApp, essa é a melhor escolha. Por conta da dificuldade de muitos idosos para usar o touchscreen, o Multilaser desenvolveu esse produto que traz botões físicos, como um telefone ou celular antigo, mas com recursos bastante contemporâneos como aplicativos móveis. Contando com o sistema KaiOS, a Multilaser Zap permite o uso de apps para acessar as principais redes sociais e mensageiros, como WhatsApp, Facebook e até mesmo sites de notícias, por exemplo. Uma grande vantagem é que o aparelho possibilita que você envie áudios para os seus amigos e familiares. Ele possui conexão 3G, câmera traseira e rádio FM com boa qualidade. O celular é vendido entre R$ 325 a R$ 349. O link mais barato e seguro está na descrição. Até o momento, a Multilaser Zap recebeu 213 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,3 de 5, sendo que 75% das avaliações foram positivas e apenas 25% foram negativas. Partindo para o segundo lugar, nós temos a Motorola E7 Plus. Esse modelo é para quem está procurando por um smartphone com WhatsApp. Com câmera dupla e uma bateria parruda de 5.000 mAh, que promete fornecer autonomia para até dois dias longe das tomadas, sendo ideal para idosos que usam bastante o celular na rua. O aparelho possui tela de 6,5 polegadas e 64 GB de armazenamento interno, permitindo salvar vários aplicativos, fotos e vídeos. Então você pode ficar despreocupado. Com ele, será possível acessar o WhatsApp, Facebook, assistir os capítulos das novelas na Globoplay ou até mesmo entrar no seu site de notícias preferidos, sem travar ou demorar para acessar. E caso você queira aumentar o tamanho dos ícones, é possível através dos ajustes para melhorar a visualização. O modelo é vendido entre R$ 993 a R$ 1.281, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. O E7 Plus possui até o momento 211 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,8 de 5, sendo que 94% das suas avaliações foram positivas e apenas 6% foram negativas. Agora em primeiro lugar nós temos a Samsung Galaxy M12. Sem dúvidas, esse é o melhor smartphone para idosos da nossa lista. Com um visual interessante, principalmente na traseira com listras verticais que oferecem mais identidade ao aparelho, o M12 foi lançado em três opções de cores que a Samsung chama de preto, azul e verde. Mas na verdade, os três são tons diferentes de azul. Ele possui 6,5 polegadas com resolução HD+, e 4 GB de RAM, rodando com facilidade aplicativos como Facebook, WhatsApp, YouTube e muitos outros. O smartphone conta com 5.000 mAh, conseguindo render até 48 horas de uso. Isso o coloca entre os melhores em autonomia de todos que testamos. Um grande ponto positivo fica para a câmera traseira quadrupla, que possui uma boa qualidade de imagem, permitindo lindos registros tanto em fotos como em vídeo. Com ele, você pode aumentar o tamanho dos ícones e deixar do jeito que preferir. O celular é vendido entre R$ 995 a R$ 1.315, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Até então, o M12 recebeu 111 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,8 de 5, do qual 92% das avaliações foram positivas e apenas 8% foram negativas. Qual desses aparelhos de celulares você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem estar maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!